Fim de umas 7 horas de viagem Já chegamos Bom dia, malta. Hoje vamos a Madrid. Pois é, não sei o que é o chão. São 16h36 e nós vamos de carro para Madrid. E são cerca de 6 ou 7 horas de carro, por isso é que estamos acordados tão cedo. Mas eu estou a esperar então poder ir ao nosso espaço, porque ele está acabado mal bem, para irmos embora. E pronto, vai ser uma longa viagem, mas eu vou-vos levar connosco e vou-vos levar a todo lado. Vamos estar lá 4 dias, portanto espero que vocês gostem tanto quanto eu estou ansioso de ir. E pronto, é isto, malta. Espero que vocês gostem e venham daí, porque vai começar a jornada da viagem até Paris... Até... Até Paris? Ai... Até Madrid. Bora. Olá, malta. Já estou aqui em Madrid... E da Barcelona. Em Madrid. E chegámos agora ao quarto, ao fim de umas 7 horas de viagem. Já chegámos finalmente. Eu tinha a bexiga tão cheia, tão cheia, tão cheia... Já chegámos. Pronto. Então eu vou-vos mostrar o quarto, que eu sei que vocês gostam de ver estas coisas, porque eu adoro ver estas coisas. E o quarto é super giro. Ficámos no hotel que se chama Bastardo. Ainda não sei muito bem se é bem no centro, eu acho que é, pelo menos na Nerdpress que é. Mas ainda é aqui que chegámos agora mesmo e vou-vos mostrar já tudo antes de começarmos aqui a nossa aventura por Madrid. E... Pronto. Depois mostro lá em baixo, porque é super, super giro. Tudo é giro aqui. Então, assim que entramos, temos aqui um mega espelho. Aí. Está bem da calor aqui. By the way, tenho determinado de camisola, porque estão tipo 26 graus aqui. E pronto. Aqui, assim que entramos, temos esta coisinha, para o casaco, ou o que quer que seja, as chaves aqui em cima. Depois aqui, nesta portinha, temos a casa de banho, onde está o Daniel neste momento. E aqui, nesta, temos um walk-in shower enorme, com este teto maravilhoso e este azulejo super giro. E que todos ousam dizer fenomeno a minha banhoca. Pronto. E assim que entramos, temos então aqui a cama, com os candearzinhos, não sei o que, acho que super giro. Fica tudo super bem. Isto aqui é papel, parece-me. Daquele lado, também temos mais um candear. Aqui temos uma mega televisão. Aqui temos a janela, já vos mostro. E depois aqui temos este cantinho super fofo. Que é tipo um lavatório, estão a ver? Muito, muito giro. Adoro. Sol, adoro. Vejam. Agora aqui, fora, vamos mostrar. Temos aqui, estamos no quarto andar, portanto é bastante alto. E temos aqui esta vista, e agora temos que explorar. Mas pronto malda, este aqui é o quartinho. Espero que vocês gostem, eu posso deixar o link. Que não é dos mais caros. Também não é das coisas mais baratas que aqui há. Mas não é dos mais caros, e acho que para já... Aqui uma borbulha a aparecer. Para já, acho que tem todas as condições. E é super apoiador. E as pessoas são simpáticas lá em baixo. Foi fácil. Pizemos cá o carro de cá dentro também, porque viemos de carro. Então compensa também. E pronto. Acho que sim. Acho que vale bem. E pronto. Agora vamos mudar de roupa, se calhar. E vamos começar a explorar a cena. E é isso. É malta, já estamos aqui na rua. Bem, barulhento. Já estamos aqui na rua, e aqui é o hotel onde nós temos, que é o Bastardo. E lá em cima é o nosso quarto, no quarto andar. E muito giro. É tão giro. E eu vejo que quando nós voltarmos, eu já vos mostro melhor lá dentro. Porque tem um estilo super fixe, mesmo. Vocês vão adorar. E já vos mostro. Então vamos passear, vamos chegar à Grande Via, ou algo do gênero. Vamos à Primark. Já sabem que uma das atrações daqui, de Madrid, é o edifício da Primark. Que vai com uns quatro andares. Portanto, vamos lá. O primeiro ponto de paragem vai ser esse. Portanto... Bora lá! Já estamos aqui na Grande Via. E está tanta gente daqui a passar de um lado para o outro. Está bem calor, bem sol e eu não mudei de roupa. Basicamente, estou igual. Porque estou com medo de ficar muito frio. Mas pronto, já chegámos aqui na zona da Primark. Que basicamente é ali. E tem este edifício todo da Primark. Portanto, vamos lá. Eu já vos fiz um vlog aqui. E já vos mostrei a Primark por dentes. Mas vou-vos mostrar outra vez, para vocês relembrarem o quão grande isto é. Olhem só a secção das posteiras. E aqui há este quitozinho. Deixe-me ver se consigo focar isto. Há este quitozinho. Há este quitozinho. É três horas e manhã. Normalmente só conseguimos encontrar individuais. E aqui há o quito três. O trio. É fixe. Tem toda esta variedade. Pestanas e mais aqui deste lado. Isto é enorme. Vai de mal. E depois ainda tem aqui as escolas duo. Que nem sempre conseguimos encontrar em todo lado. Acho que em todo lado está na Marque. Pronto, aqui também há. Esta é a custa para me usar. Pronto, estão a ouvir esta música? Conseguem ouvir? Sim, estamos na Primark. E isto está a mostrar a música do Game of Thrones. Eu estou a ficar louco. Não, está por parte. É a parte que está. Estamos lá pra ser livre para a qual forma. Sim. Tem uma moça chamada. Uma moça chamada. Não vai kasih. Vamos! Um pouco. Não vai dar. Um pouco mais. Nós vamos pintar. Não, mas aqui estamos aqui. Nós vamos pintar. Pensar um pulo. É o segundo lugar para mim. Estão a ver? Hold the door! Para pôr na porta! Um mar de New York isto. Portanto comprei 4h50 no Primark perto de vocês. Mentira, o Primark de Espanha. Estão a gravar com o telemóvel. Espero que a qualidade não esteja má e que vocês me consigam ouvir. Agora estamos aqui nesta zona principal. Não sei como é que se chama. Praça principal, não sei. Praça principal, não sei. Ali está um metro de... Calhau? Será? Um metro de calhau? Pronto, não sei. É aqui que nós estamos neste momento. Eu estou a parar aqui atrás da câmera, sorry. E vamos dar-se uma voltinha, mas hoje também estamos bem cansados da viagem. Um evento! Vamos para casa mais cedo. Até porque temos de fazer a nossa pausazinha para ver o episódio novo de Game of Thrones. Obviamente! Obviamente! Portanto, vamos dar-se uma voltinha com alguma coisa e... Vamos para aquela outra vez. Eu vou-vos mostrar depois. Vamos comer. Não sabem muito bem aonde. Mas não vou mostrar muita coisa porque é que o telemóvel. Eu não sei se isso fica fixe, não. Tchau! 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí